A palavra derivada do latim significa estado de calma e tranquilidade. Paz. Ausência de violência ou de guerra? Paz. Conexões de hoje atravessa a fronteira para falar de uma guerra que acontece no Sudão, África, desde 2003. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. As vezes quem está de fora não tem dimensão dos conflitos em certos lugares. Lá no Sudão, na sua região, o problema é religioso? Ou tem a ver mais com a questão do petróleo? Foi religioso no sul e no resto do Sudão. Porque o sul é a cristianidade e o resto do Sudão é o muslim. Recentemente, em alguns países, eles viam o óleo no Sudão, por exemplo, na China. Então, eles queriam tirar o óleo. O óleo que veio no Sudão, veio a guerra no Darfur por seis anos. Então, o problema do poder e o problema do óleo não é o problema da religião. E, portanto, aquilo cria ou excita muito o nacionalismo muçulmano nos outros países muçulmanos. Então, eu acho que isso paralisou. Também tem uma questão de interesse econômico do petróleo. Que o Sudão explora o petróleo e vende o petróleo para vários países do mundo. E, então, há um certo interesse de não mexer com o governo do Sudão. E, com isso, é um dos maiores escândalos da humanidade hoje. Segue sem nenhuma intervenção estrangeira. Os crimes cometidos em Darfur são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. À frente desse caso está a juíza brasileira Silvia Steiner, que mora na Holanda. Olá. O Tribunal Penal Internacional começou a funcionar em 2002. E é um tribunal permanente, o primeiro tribunal permanente destinado a julgar os casos mais graves de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de genocídio. Darfur não é um estado que aceita a jurisdição do tribunal. Não reconhece a jurisdição do tribunal. O tribunal não tem polícia própria, não pode invadir um estado para prender ninguém. Então, a maior parte das atividades de investigação, de entrega, de acusados, é feita através de cooperação dos estados. Na África, a natureza e a sociedade são muito diferentes do que a América Latina. Há muitas tribunas na África. Todo mundo tem o seu país. O governo queria controlar o lugar do óleo. É muito difícil controlar. A guerra de Darfur é assim. Darfur é um estado grande e aqui tem o resto do Sudão. 20 anos de guerra aqui por causa desse petróleo. Quando fizeram um acordo de paz para dividir essa riqueza, deixaram Darfur de fora. E Darfur, que não tem nada, se insurgiu criando parte dessa riqueza. Para controlar essa riqueza, o governo usou tropas árabes improvisadas, as milícias e tal. Que eram os famosos Janjavis. O governo vinha com apoio aéreo, metalhava as aldeias. Aí vinham esse pessoal a cavalo, matava os remanescentes, a cavalo ou a camelo. E mais tarde vinha as tropas do exército para fazer a limpeza final. Os grupos Janjavis são grupos antigos beduínos, de nômades. E que foram armados para cooperar com a expulsão de determinadas tribos sedentárias. Que são exatamente essas tribos, são os Zagawa, os Masalites e os Fur. Está correta essa afirmação que em Darfur, hoje, acontece o maior genocídio do mundo? Sim. Se eu me perguntar, eu diria sim. A situação de Darfur foi remetida ao nosso tribunal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A promotoria, após um período de investigações de mais de dois anos, decidiu que estavam sendo cometidos no território do Sudão, mais especificamente na região de Darfur, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade e crimes de guerra também. A minha Câmara, composta de três juízes, depois de analisar por muito tempo as provas trazidas pelo promotor, decidiu expedir o mandado de prisão contra o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, mas apenas em relação às acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nossa turma entendeu que, em relação ao genocídio, não havia provas suficientes naquele momento para expedir o mandado de prisão. Do ponto de vista do direito penal, só pode ser considerado genocídio quando a intenção da matança é acabar com um determinado grupo étnico, religioso ou racial. Não assumir que é um genocídio foi o jeito que a comunidade internacional arranjou de não intervir lá, porque é um genocídio, é étnico, são algumas tribos que guerreiam outras tribos de outra etnia. Se estivesse comprovado a perseguição por motivos religiosos, aí nós poderíamos falar em genocídio, porque é uma das razões pelas quais se pode configurar o genocídio. Mas não é o caso porque as populações que estão sendo vítimas, atacadas, são compostas de muçulmanos também. Então, não há uma diferença religiosa, não há uma diferença racial. Então, esses foram os fatores que levaram a sala, nessa avaliação preliminar, a entender que não havia indícios de genocídio. Mas o problema é que o governo de Súdan do governo fazer um problema contra essas pessoas, para matar as outras pessoas. Isso fazê-los, esses árabeis, esses árabeis, esses árabeis. Ele apoia os árabeis com a militação para atacar os árabeis. Só por uma coisa, o governo falava para os árabeis. Ele queria limitar todas essas casas e dar a terra para os árabeis. E aí E aí